12 horas e 22 minutos, a gente vai lá para Parintins com Tadeu de Souza, ele vai trazer destaque para a gente de polícia, uma quadrilha foi presa especializada em assaltar lojas, é o destaque de polícia que a gente traz lá de Parintins com Tadeu de Souza aqui na tela. A polícia militar aqui em Parintins, juntamente com a polícia civil, numa operação conjunta, prenderam uma quadrilha que vinha agindo aqui na cidade, arrombando residências e praticando assaltos. Foram presos Elias Costa Teixeira, 19 anos, Pablo Cirino Santos, 19 anos, Valber Pereira Costa, 23 anos e Manuel Nogueira Castro, 33 anos. Este último, segundo a polícia, é o chefe do tráfico de drogas na invasão, Pascoal Banagio. Em poder da quadrilha, a polícia prendeu dinheiro, droga, facas, televisores e objetos roubados na última loja que a quadrilha roubou no final de semana. E a gente sai de Parintins, vai lá para Tabatinga, Tadeu de Souza, o Bruno Fonseca vai trazer detalhes para a gente sobre uma prisão e apreensão de drogas. Aqui no Destaque, o Bruno conta a história para a gente. Bruno? Pois é, Márcia, a polícia recebeu informações de que uns suspeitos do homicídio do peruano René Mateu Macedo, eles estavam escondidos em uma casa na rua Marechal Rondon, no São Francisco. Em seguida, a guarnição se deslocou até o local, mas os suspeitos haviam se evadido do local. Depois de uma busca na casa, foi encontrado várias porções de drogas embaladas, uma balança de precisão, uma quantidade de mais de 5 mil reais, vários produtos roubados, entre cordões, relógios, uma pedra de aproximadamente 300 gramas de cocaína, entre outros materiais. Foi dada a voz de prisão a José Luiz Anseisios Lacua e Júlia Maximina Anseisios Lacua, ambos de nacionalidade colombiana. Os dois foram apresentados no departamento de polícia para procedimentos da justiça. E tá aí, a gente tá vendo as imagens, né? Muita droga, muito dinheiro, e esses aí com certeza vão pagar pelo que eles fizeram. Márcia, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. A gente vê um monte de dinheiro assim, né? Aí o pessoal fica com o olho cheio. Claro que enche o olho de quem não quer trabalhar honestamente. Porque tem gente que é tão rico, tão rico, que só tem dinheiro, né? Tem gente que é tão rico, tão rico, ou tão pobre, tão pobre, que é a única coisa melhor, né? Fiz, eu falei errado no pedido do ditado, mas é mais ou menos assim. Tem gente que é tão pobre, tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. Não tem família, não tem amor, não tem carinho, não tem educação, não tem sabedoria, nunca leu livro, nunca fez nada. Só quer saber de traficar e de ganhar dinheiro com droga, né? Agora, tem gente que tá enrolado, viu, minha gente? Falando aqui, mudando aqui de assunto, 12h25, tem gente que ainda não fez a declaração de imposto de renda. Por falar em dinheiro, calma que eu vou pra lá, vou pra lá. Por falar em dinheiro, vamos lá, tá acabando o prazo, é até sexta-feira a declaração do imposto de renda. E tem gente que ainda não sabe nem o que vai fazer da vida, nem tá com a documentação completa pra fazer essa declaração. Vou com você amanhã pegar, tá bom? Amanhã eu vou com você lá pegar amanhã, tá bom? Vamos acompanhar, roda aqui pra mim. Isso mesmo, Márcia. Quem ainda não declarou o imposto de renda tem até sexta-feira, dia 28, pra fazer isso. Quem deixar pra declarar depois vai pagar multa e ainda corre risco de cair na malha fina. A Receita Federal, aqui no Amazonas, disse agora há pouco em entrevista que 38% dos contribuintes do Estado ainda não declararam. Pelos números ainda falta cerca de 38% de contribuintes apresentar a declaração. E só vai até sexta-feira. É um risco deixar pra última hora? Sim, porque vai que a internet falha, que tem um problema, não consegue enviar uma dúvida de última hora que não permite o envio. Aí sujeita o contribuinte a pagar multa. Pelo atraso. Como é que funciona, por exemplo, se a pessoa não conseguir declarar até a sexta-feira? Já era? Pode se dizer assim. Sim, se ela não conseguir declarar dentro do prazo, ela vai declarar fora do prazo e vai pagar uma multa mínima de R$ 165,00. Podendo ir até 20% do imposto devido. Quem tem dúvidas precisa entrar no site da Receita Federal, que é esse aqui que aparece no seu vídeo. Lá o programa é auto-explicativo e ainda tem várias perguntas aí que os contribuintes fazem pra tirar dúvidas. Lá a gente pode consultar, entrar quem ainda não fez. É o meu caso, Márcia, não sei o seu, mas essa é a última semana. Quem não fez, paga multa, viu? Marquilze Pereira, para o Agora. Marquilze, o meu caso também, eu comecei a fazer porque é até animado o negócio. A gente começa a fazer, vai colocando as informações, vai vendo ali no cantinho esquerdo da tela, o negócio de quanto que vai pagando, aparecendo de imposto, é meio dolorido. Mas tem que fazer, não tem jeito ou não, é até sexta. 12 horas e 27 minutos. Vamos lá, você que tá aí do outro lado. Sábado tem agora, é festa na Zona Leste. E olha só o que que tá te esperando lá na Avenida Itaúba. Roda aí, VP. A festa que faz o coração da Zona Leste bater mais forte está chegando. Dia 29 de abril. Agora é festa na Zona Leste. Na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Com muitos shows e muita música, pra sacudir todas as gerações. Não perca tempo em avisa a família, os amigos, pra ninguém ficar de fora desse grande evento. Agora é festa na Zona Leste. Dia 29 de abril. Na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Quem vai falar? Marcio Cigano, 100% Abusado e Marcos Jandrini. São três atrações pra fazer a alegria lá da Zona Leste. Quem tá na Zona Norte também pode ir. Quem tá na Zona Sul pode ir, que a festa é aberta pra todo mundo. Muita música, muita alegria pra você que é telespectador do programa da comunidade. Já tava com saudade do Agora É Festa. E a gente vai tá lá, hein? Reverso 92, seu direito reverso de C. A gente vai lá pro João Paulo. Atenção. Muita calma nessa hora. Diga o som. Alô? Olha, Reverso 92, seu direito reverso de C. Valeu! Valeu também! Eu pensei que ia dizer Carol Field Center. Valeu! Falou, Reverso 92, seu direito reverso de C. Quem tá falando aí do João Paulo? É Thalia. Thalia, tudo bom, Thalia? Fala com a nossa produção, Thalia. Tá com a produção já. Gente, olha, são 12 horas e 29 minutos. O programa da comunidade vai terminando agora. Você que tá aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. Amanhã tem mais, viu?